Você sabe por que o Brasil é campeão de resultado no agronegócio? Porque tudo isso é fruto do crescimento da agricultura familiar, de milhares de famílias que tocam o dia a dia com garra e paixão pelo que fazem. E essas famílias contam com as soluções Husqvarna para a sua produção. Porque quando você conta com a Husqvarna, daí o resultado aparece. Desde o preparo da terra, o plantio das sementes, a irrigação, até a colheita e manutenção da sua propriedade. Tudo rende mais quando tem Husqvarna. Seu dia a dia fica mais produtivo, com mais resultado no bolso, claro. É por isso que a Husqvarna está sempre junto com você no campo. Porque quanto mais produtividade, mais qualidade de vida para você e sua família. Hoje rendeu, né, pai? Bora conferir esse resultado lá na feira? Bora! Husqvarna, juntos pelo resultado no campo.